Oi, oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Cleide Civer do blog Dosa de Poesia e o vídeo de hoje é recebido de outubro e eu tô um pouquinho atrasada porque a gente já tá aqui no meio de outubro, eu tô com três pacotinhos parados aqui, eles não chegaram no mesmo momento, eles chegaram com diferença de uma semana e meia, duas semanas mais ou menos, de diferença de um e outro, só que por conta do que aconteceu com meu pai, eu tava sem ânimo de ler qualquer coisa, de postar qualquer coisa, de mexer em redes sociais, de gravar, então acabou acumulando e por isso que eu tô gravando pra vocês só agora, vou mostrar pra vocês os três pacotinhos que a gente criaram, um foi da Apres, um foi da Record e outro eu acho que foi do Clube do Livro Viajante, vou mostrar pra vocês. Esses três aqui, ó, então eu vou abrir com vocês primeiro esse aqui da Apres, tá? Eu acho sempre muito lindas as embalagens deles e esse aqui é o segundo pacotinho que eu recebo dessa editora. Na primeira veio quatro livros e essa também, eu acredito. Veio também, gente, três livrinhos, três não, quatro. O primeiro foi A Vida Contada pela Morte, do Tomazada, que é esse aqui que eu achei a capa muito linda. Se você tivesse cara a cara com a morte, o que perguntaria a ela? Em Uma Vida Contada pela Morte, cada personagem teve sua chance de perguntar o que quisesse e ainda mais fazer o seu último desejo antes de morrer, invertendo o que é de costume dos livros. O protagonista não é o vivo, mas é a própria morte, a qual apresenta o seu julgamento de como nós, seres humanos, vivemos. Esse protagonista, marcado por um forte tom de sacasmo, garante diálogo dos filósofos, sem deixar de perder a graça e o exército de justiça. No entanto, apesar da sua frieza, até a morte é tocada com seus sentimentos em determinadas situações. Quais situações? Essa é a resposta que o leitor terá que descobrir sozinho. Essa obra, por meio da vida e da morte, apresenta os assuntos como empatia da humanidade, propósito da vida, amor, crueldade e até mesmo Deus e o livre-arbítrio de formas simples e interessantes. A leitor recomenda-se uma boa dose de sacasmo, uma pitada de filosofia, outra de religião, regadas de música clássica e muita reflexão. Pois questionamentos não faltarão, até rimou. E assim me despeço dessa sínope se com certeza de que você está mais empolgada para conhecer a morte bem de perto, mas logicamente bem viva. Então eu tinha solicitado esses livros bem antes do que aconteceu com meu pai, né? Mas eu achei a sínope, tanto a sínope quanto o enredo desse livro bastante interessante. O segundo fez seguir o professor iniciante, apresentações sociais, desafios e expectativas profissionais. Para quem não sabe, eu sou professora. Eu passei num concurso recentemente, então assim, eu estou tentando me adaptar à escola pública, porque sério, é totalmente diferente do que eu tinha ali na faculdade da universidade particular. Então eu peguei esse aqui mais para ler, para me desenvolver certos pontos que eu acho que eu estou precisando nessa nova trajetória. E os outros dois, foi esse aqui, Antoniet, é... Gold, Segredos de uma Vida. Eu acho também que vai ser uma fantasia bem interessante. A capa, ela é muito linda, é tudo muito lindo. E por fim, Eden, que me apaixonei demais nessa altura. E a diagramação desse livro é muito gostosinha, então eu acho que vai ser bem mais rápido de ler. Então é isso, gente, da Apis. Foram esses quadros, eu já estou muito ansiosa para ler. E eu estou pensando em hoje fazer um desafio para ver se eu volto ao meu ritmo de leitura, consigo ler alguma coisinha. Então eu já pretendo pegar esse aqui para ler ainda hoje. Vamos agora para o da Record. O da Record, eu acho que eu sei o que é, porque eu solicitei alguns livros, só que eu não sei se eles mandaram os que eu solicitei ou alguns outros livros. Então, não sei se foram esses que eu escolhi, eu não acredito que sim. E não, eu acho que não foi os que eu solicitei não, gente. Veio 13 livrinhos. Esse daqui não foi nem eu que solicitei, mas sim, eles disponibilizaram quem queria receber esse livro. E eu coloquei, porque eu me interessei muito. Veio os três, ó. Esse aqui. Cavalos no Escuro, do Rafael Galdo. Eu vi muita gente falar desse livro e a textura aqui, ó, das ferraduras, desse negocinho, é uma textura bem interessante. E eu vi muita gente falar muito bem desse livro. Ah, veio um marcador de cala madeira. Tô muito ansiosa pra ler esse. O segundo, A Espécie que Sabe de Viviane Mose. Mose, não sei pronunciar direito o nome dela, mas também um livro belíssimo. A diagramação também parece bem gostosinha de ler. E aqui dentro, veio o card. Que valores esquecemos, queremos estimular ou rejetar? Então, acho que vai ser uma leitura bem interessante também. E eu tô naquela fase também de ler livros, não só de fantasias. Mas desenvolvimento pessoal e esses daqui encaixaram muito bem. E o último, Meu Braço Esquerdo, um Sim à Vida. Tá da mesma autora. Esses dois são da mesma autora, gente, ó. E esse último aqui, que eu achei também a capa belíssima. Ah, ele é de poesia. Olha. Ai, que lindo. Esse aqui, eu acho que eu já vou pegar hoje mesmo pra ler, viu? E é isso, gente, da Record. Foram esses três livrinhos aqui. E sério, eu já fiquei assim, muito animada pra ler cada um dele. Muito obrigada novamente, Record. E o último pacotinho foi esse aqui. Foi aquilo que eu falei pra vocês. Eu acho que é o pacotinho do livro Viajante. Então, necessariamente, não será pra mim, em tese, tá? É mais a questão ali de ler o livro e depois enviar pra outra pessoa que vai ler. Inclusive, eu tô devendo ir no Correio. Vou mandar um pouco dois aqui, gente. Porque como eu falei pra vocês, eu não consegui ler nada nesse período. Mas... Vou ver se eu vou no Correio dessa semana pra poder fazer isso. Ah, que belezinha. Veio o livro e o mimo pra Dé. Então, assim, a gente... A gente manda sempre um mimozinho também na caixinha da pessoa. Então, esse aqui foi pra Débora, que é a dona desse livro aqui, ó. Guerra do Arar Guerra. Então, assim, eu também tava muito animada pra ler esse. Eu vi muita gente falando muito bem desse livro, tá? E é bem interessante porque, ó, fica as coreszinhas aqui do pessoal que já leu. Então, é bem interessante a gente conhecer um pouquinho mais a Andréia, que é a Déia, a Gigi, a Pri. Aí vai ter o meu aqui também. E depois que eu leio, eu vou passar pra outra pessoa ler. Então, assim, esse livro tava na minha lista de desejar muito tempo. E se eu gostar da leitura, talvez eu compre. Então, é isso, gente. Esses foram os recebidinhos de hoje. Foram esses sete livrinhos e esse do clube de leitura. Que eu vou tentar ler o mais breve possível pra poder tentar encaminhar. Esse mês, ainda não sei se vai chegar mais algum outro livro ou não. Não tô esperando, mas também eu não vou realizar nenhuma compra esse mês, tá? Mas se voltar, eu venho aqui contar pra vocês. Então, gente, esses foram os únicos pacotinhos de outubro. Vem aqui só poder finalizar o vídeo, tá? Já vai ter algumas resenhas no blog. Então, eu vou deixar o link do blog aqui. E não esquece de dar seu like, seguir o canal e seguir o blog em todas as redes sociais. E aí E aí